Opa, beleza aí com você? Bora pra mais uma geração de conteúdo no campão? O goleiro hoje no time Orange, pra você que não sabe é laranja em inglês. E aí lembra que eu falei que eu ia parar de jogar futebol de campo? Pois é, essa turma aqui de quinta-feira provavelmente é a única turma que eu vou manter fixa pra não perder o lance aqui de como jogar em campo grande. Não campo grande no Mato Grosso do Sul, beleza? E aí o vídeo começou, você já sabe o que tem que fazer, não é? Praxe no canal, se inscrever no canal e deixar seu like aí. E também já vai no meu Instagram, arroba goleirogui, me segue lá. Boa time! Boa! Valeu! 1x0 pro time Orange e não foram nem 3 minutos de jogo. Afinal tem muito conteúdo que eu coloco lá no Instagram que não vem aqui pro YouTube. Ih, você não vai ficar de fora dessa, né? Esse é o primeiro jogo do ano no campão. Como será que eu vou me sair? Comenta aí. O ruim de campo é isso. Não acontece nada e quando acontece é isso. Tem bote, tem bote, tem bote. Valeu, 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 vamos embora. Bom, um chutinho espirrado desse eu tinha que encaixar, né? Pode jogar na área, vai! Pô, caralho, não tá atrás não. Vamos embora, vamos embora, vamos subir a marcação. Boa, valeu, valeu. Um dos receios que eu tenho em jogar futebol de campo é justamente isso. Essas paradas que dá que não acontece nada. E aí não gera entretenimento aí pra vocês. Quatro barreiras, hein? Quatro barreiras. Quatro, quatro, quatro. Aê, aê, aê. Base, fecha aí. Quatro barreiras. Quatro, 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 quatro. Boa. Certo, aí. Fecha a barreira, hein? Fecha a barreira. Boa, boa, hein, galera. Ô, time, atenção que entra aí atrás, hein? Boa. Boa, time, boa. Ô, vamos subir, vamos subir. Sai todo mundo, sai todo mundo. Chega, tira, tira. Bora. Com 25 minutos do primeiro tempo, meu time tá bem coeso, jogando muito bem. Até agora nenhum lance de perigo do lado de cá. E que continue assim o segundo tempo também. Tá acompanhando, tá acompanhando. Tô contigo, tô contigo. Boa. Não adianta, né? Uma bola dessa, você pode pedir quantas vezes for. O cara nunca vai voltar pro goleiro. Vamos subir a marcação. Maranjá, atenção aqui, ó. Tem três aqui, ó. Ó, quatro, ó. Quatro, ó. Tem que ser demais aqui, ó. Tem que ser demais. Vambora, vambora, vambora. Aí, Kirsten. Atenção, atenção. Vamos lá, vamos lá, Tietchan. Vamos, vamos, vamos. Sai do que, Rit? Vamos. Saiu. Pô, saiu. Saiu, falei bonito, pelo menos, né? Parecia profissional. Bom, isso aí. Fim de primeiro tempo. Um primeiro tempo que meu time jogou muito bem. Quando o time joga bem, o goleiro tem que elogiar, né? Meu time jogou muito bem. Tava acertando todos os passos. Acho que foi o primeiro jogo do ano. Então, eles não tão querendo fazer muita gracinha. Tão jogando bem pra caramba. Então, tá valendo bem a pena esse jogo. 1x0 só. É placar apertado, né? A gente sabe que futebol, 1x0 é apertado. Agora, bora pro segundo tempo. Bota a transição, editor. Os caras começaram o jogo, nem a luva eu coloquei ainda. Vamos, vamos. Valeu, time. Boa, time. Boa, time. Valeu. E com os 7 minutos do segundo tempo, 2x0 pro Orange. Primeira jogada de perigo do time preto. Mas que não aconteceu nada. Boa. Boa, goleirão. Boa, goleirão, caralho. É, acho que essa foi a primeira jogada que, de fato, eu fiz alguma coisa. Essa bola eu rebati errado. Rebati. Mas sorte que tinha zagueiro. Boa. Sobe, sobe, sobe. Essa bola eu não consegui tirar pra frente. Saiu pra cima esse soco. E aos 18 minutos do segundo tempo, 2 a 0 para o time Orange, pênalti. Bom, pênalti tem que tirar do goleiro pelo menos, né? Boa! Valeu time! Boa! Essa aí o batedor passou no meio de dois. E aí ficou cara a cara comigo e jogou nesse cantinho, hein? Essa é a tomada de decisão que eu falo. Tomou a decisão de sair do gol, vai até o final. Nunca para no meio do caminho, isso pode ser prejudicial pra você. Beleza? Caralho! Ele errou a cabeça e fez o gol, velho. Olha só, hein? Com 26 minutos do segundo tempo, 3 a 2. Valeu time! Boa! Valeu time! E com 33 minutos do segundo tempo, 5 a 2 para o time do goleiro. E um segundo tempo um pouco mais fraco aqui. Foram dois chutes, dois gols praticamente. Vamos! Pois é, fim da geração de conteúdo. Na verdade eles não estão jogando 40 minutos aqui, eles jogam um pouco menos. Se eu não me engano estão dando 35 minutos. Mas é isso aí, se inscreve no canal, deixa o like e considerações do jogo. O jogo foi bom, relativamente bom. Acho que eu não falhei nesse jogo, mas vocês me julgam aí nos comentários. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Vai me seguir no Instagram, qual que é? Arroba Goleiro Gu. E a gente se vê no próximo vídeo da saga Quanto tempo dura uma luva de futebol? O episódio sempre tá lá na thumbnail porque eu já esqueci. Um abraço! E a gente se vê no próximo vídeo.